O Orquidário Della Antônia, essa Débora que todo mundo conhece, a gente fala, né, tá sempre falando de novidades, que ela faz projetos desde uma casa até de uma indústria. E hoje a gente tá aqui, já tô vendo que tá tudo ficando modificado, porque a reforma está a todo vapor. Ela está acontecendo. Quando eu falei lá atrás, que dessa vez não era uma tinta na parede, era realmente uma reforma, ela está acontecendo. Eu tô ficando cada dia mais ansiosa, porque eu começo a olhar como tá ficando, o que tá acontecendo, eu quero ver logo funcionando, porque vai ficar tudo muito legal, vai ficar tudo mágico. Gente, isso é bacana, porque você vai poder ter uma visão melhor das plantas, você vai ter lugares onde as pessoas vão poder fazer algumas oficinas, né? Sim, vai ficar muito agradável, vai ser um espaço de lazer também, né? Justamente, vai ter as oficinas, a gente vai voltar a ministrar os cursos de orquidofilia, vai ser muito bacana. Que legal, gente. E em paralelo a isso, nossos projetos estão a todo vapor, a todo vapor. Bom, é como eu falei, desde uma casa, uma residência, um apartamento, porque é bacana hoje em dia, né? As pessoas estão otimizando o espaço, mas elas não querem perder esse contato com a natureza. Então você, de repente, pode fazer um jardim vertical. É, o verde, ele tornou-se muito presente na vida do ser humano, na vida das pessoas, né? Hoje a gente fala muito em biofilia, né? Até porque é energia, né? Exatamente. E então, assim, desde o jardim vertical, né? Aquele pedacinho naquela sacada, né? Até o jardinzão esplendoroso. Mas eu, assim, eu amo todos os meus projetos. Eu acho que até o pequenininho, ele é, assim, muito gratificante. Então, todos eles, pra mim, são esplendorosos. Sim, além da beleza, eu falo que a Débora se preocupa muito, por exemplo, de um canto que se tem sol, se não tem, se chove, se não chove, se o proprietário tem o hábito de estar regando, se não tem. Então, ela entende muito das plantas. Isso é um diferencial. Porque, às vezes, você fala assim, ah, eu quero colocar, sei lá, eu não entendo de planta, mas tal planta que eu gostei e vi aí na internet. Naquele lugar, ela vai ser sincera de falar, viu, aquela planta nesse lugar não vai dar certo por causa disso, 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 disso. Isso é um diferencial. Porque ela poderia simplesmente vender a planta, você coloca a planta lá, morre, daqui a pouco você vai lá, compra e coloca de novo. Não, mas tem que ser muito dinâmico. Por isso que você tem clientes que estão com você há muitos anos. Há 23 anos. Porque sabe da sua, né, dessa paixão. Tem que ser muito dinâmico, porque realmente é muito triste quando a gente faz um projeto, né, é uma criação, né. O arquiteto, a paisagista, ele é um artista. Sim. Então, a gente faz uma criação e depois ela se deteriora, porque não foi bem pensada, ou porque simplesmente você foi no gosto do cliente, você sabendo que não dava certo, não é legal. É. Então, realmente, eu prezo muito esse ponto de saber onde vai colocar cada coisa. É rápido o negócio. A gente só, então não perca tempo. Fica na Avenida Centenário, que número? 1.200. Telefone para contato. 3301-1687. Marca um horário, ela vai na tua casa, na tua empresa, ela vai ver o canto para dar um pouco mais de vida na sua vida. Vamos sim. Obrigada, Melinda. Até a próxima. Tchau, tchau.